o salve amanhã na turista pode não estar aqui a galera no lado da cachoeirinha ela não vai apresentar pra vocês aí se essa cachoeira maravilhosa verdade esse ó quando nós vê esse morro aqui não tinha desabado ainda não há um desabado bem grande ó tá mesmo tá mais funda né o pitoco também já nadou aqui veio com nós esse vídeo é um oferecimento ó de um amigo nosso aí é isso mas o vídeo que é um oferecimento de um amigo nosso chamado rafael ele depositou 20 reais na nossa conta lá pagou a gasolina para nós está vindo aqui galera então obrigado aí rafael tamo junto se quiser ajudar nosso canal nós fazer vídeos assim com mais qualidade hoje não vamos fazer muito vídeo aqui é agradecendo o rafael que vai fazer esses vídeos aí porque é o seguinte não tem condições a gente está gastando assim nosso bolso agora nós monetizou mas demora pra ganhar beleza galera então é isso aí tá like compartilha se inscreve vamos lá vai gostando aí pra nós é irmão é isso aí ó daqui é ela é do rio jaguari tem o rio jaguari lá em cima né que vocês já viram os outros vídeos e a de jaguari aqui ó daqui vai ó é infinito vai até pega guarulhos todinhos é água azul não sei né é vai para o rio jaguari na decidiu ali ó tem bastante natureza que foi ela tá vindo aí ó toma cuidado não tem cobra vai olhando pro chão é porque nós só veio só veio dar uma filmadinha aqui na 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 cachoeira ó a qualidade da água galera ó ó a qualidade da água bem transparente ó bem bonito ó tem peixinho né tem uns peixinhos ali em cima tem girino tem bastante girino e mostrar aqui e botar um zoom ali pra vocês aí ver é maravilhoso bem bonito em galera ó que legal tô se refrescar com a família show de bola mesmo em show de bola com paraíso com paraíso com paraíso é tinha ali né amor tinha um negócio que subia né pra poder olhar pra lá verdade a gente até tem um vídeo no nosso canal aí com o detector de metais foi verdade também procurar umas pedras tem vários vídeos bacana aí deixa aí nos comentários pra vocês assistirem e é isso aí bom é mesmo ó beleza tá vendo de guarulhos tem bastante coisa bonita hein galera tem muita coisa linda tem muito muito ó e aqui nós estamos num lugar que nós vamos filmar bastante galera hoje tem bastante natureza tem muitos vídeos aí pra vocês então nós vamos tá fazendo vídeos de natureza pra vocês aí bem show de bola mesmo bem legal bem legal e aí se eu tivesse trazido a vara de pescar nós ia até pescar também é nem lembrou né que nós não lembrou de trazer a vara de pescar senão nós ia dar uma pescadinha também hoje pegar uns peixe tem né é vamos pegar e vamos pescar verdade ele tem todo mundo aqui tem a vara né ó verdade é tinha me esquecido desse detalhe tem um rio bom vamos lá vamos subindo vamos mostrando mais aí vamos caminhar agora né vamos mostrar mais um pouquinho pro pessoal aí vamos mostrar a natureza vem pitoco que aí depois você vai ter que pôr a calça pra nós andar né amor porque se for pra não no meio do mato não só nas trilhas só nas trilhas ó vamos aqui ó vamos ver essa trilhazinha aqui é que dá olha pro chão tá gente olha pro chão antes de pisar vai guiando nós pitoco se você ver uma cobra você ataca ela mata ela pitoco vai pitoco vai lá pitoco mostra toda a sua fúria vai pitoco fúria terrível ó que legal galera ó dá uma parada aqui pra vocês verem que show de bola quando o sol passa assim entre as árvores assim é tão bonito a gente já tá usando tanto ar puro é verdade maravilhoso galera seja um patrocinador do nosso canal hein você relaxa ó patrocina nossas saídas aí ó que você vai ter aí patrocina aí ajuda esse canal a crescer o rafael não tem canal por isso que ele não tá divulgando o canal ele só doa o dinheiro só mesmo né só dando uma força mesmo então é mas se você quiser divulgar o seu canal você pode fazer uma doação em qualquer quantia nós vamos tá falando no seu canal colocando aqui como patrocínio ó nós vamos sair aqui em cima ó os awau aí ó eita petoquinho ó vamos ó lá amor vamos ali naquelas flores ali ó que coisa bonita ali as flores bem florado tem flores até umas horas ali na verdade show de bola ó fraquinho fraquinho ó o fraquinho eita o pitoco já tem ciúme ó eita ó o ciúme do pitoco que lindo ciúme hein pitoco ó que bonito a florzinha ó que bonito galera umas florzinha bem bonita Olha as samambaias aí Olha o broto da samambaia Quem nunca viu Aqui o brotinho da samambaia Enroladinho Vai nascendo enroladinho Depois ele vai se desenrolando E as folhas também enroladinhas Todo o processo Primeiro processo O segundo processo E o terceiro processo Todos eles aí na etapa Isso aí é um pé de urucum Só que ele não está na época Ele não tem urucum Tem alguns secos ali Mas não sei o que houve com o pé Eu acho que esses urucum Já está Aqueles ali em cima que estão Mais antigos já estão mofados Com certeza Porque eles estão começando a brotar de novo Nascer outros já É porque tem um bem verdinho ali Estão saindo agora Estão saindo de novo Os pombo estão vindo também para cá Tem bastante pombo agora Olha lá amor Que árvore bonita Um abraço na natureza Que árvore Eu gosto de tronco de árvore assim galera Então Muita gente já Já viu essa Essa árvore aqui Alguns já se foram E alguns ainda estão entre nós Mas é engraçado Eu assisti esses dias Uma série Que eu estava assistindo Das pessoas Que voltavam Voltavam no passado Tinha lembranças Das coisas do passado Tipo Muitas coisas acontecem galera Às vezes você está morando Na sua casa aí Mas você não sabe Que há 100 anos 200 anos atrás Aconteceu alguma história aí Que nós não vamos ficar sabendo nunca Mas que quando volta no passado Aí nós ficamos sabendo Se tivesse a oportunidade De voltar no passado Se tivesse a oportunidade Nós iríamos saber Que nem aqui Aqui pode ter muitas coisas Acontecidas Que nós não sabemos Muita história ainda Por aqui Que nós não sabemos Deixa eu filmar aqui A beleza da natureza ali Que legal hein galera Olha que show de bola Muito legal Muito legal mesmo Amor Show de bola né Fala a verdade Paraíso Bom Galera Isso aqui é um paraíso galera Isso aqui é um lugar show É o videozinho mostrando aí pra vocês A cachoeira Mostrando esse Esse lugar show de bola aqui Que a É um lugar pra relaxar Que é um lugar pra relaxar É verdade É Um lugar bem tranquilo Agora nós vamos lá A Ana vai colocar a calça Pra nós poder andar Ô Não vai precisar amor Nós vamos andar só pelas trilhas Mas vamos só pelas trilhas É Vamos só pelas trilhas E aí o que acontece Agora se for pra mata mesmo Vai ter que colocar uma calça Aqui tem Aqui essa água que tem caindo ali Que nós mostrou Lá embaixo lá Vem do rio Que nós vamos mostrar pra vocês aí agora Porque assim Nós monetizamos o canal agora E os vídeos que nós já mostramos antigamente Não tem monetização pra eles São monetização São monetizações que tem que fazer de novo os vídeos Tem que começar do zero E tá chegando gente nova Vai ver de novo quem já viu E quem não viu vai ver outras coisas aí Outras histórias Vamos mostrar outros lugares Tudo maravilhoso Porque a natureza é bonito pra caramba Beleza galera Vamos mostrar uma ilha Falta um pouco selfie né Tá cansando o braço É cansa um pouquinho o braço Mas tá bom Bom É isso aí galera Mas um videozinho Se despede aí meu amor Vídeo rapidinho aí Bem vindo pra quem tá chegando agora no canal Um beijo pra vocês Pra todos que estão aí ajudando O Rafael que doou esse dinheiro aí Que Deus abençoe você Contribua também com esse canal Você também Amigos nossos aí Que a gente tornou uma família já Do Natureza Sobre Rodas E deixa o like gente Não esqueça Deixa o like Exatamente Assista o vídeo todinho Pra poder contar Porque senão não conta Sim Se você só entrar no vídeo E assistir um pouquinho Não conta Então você que assistiu o vídeo completo Deixa o like Deixa o seu comentário Se você gostou do vídeo Deixa sugestão pra gente Que a gente vê todos os comentários Beleza É verdade Tá bom Valeu galera Tchau 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 Tchau.